Senhor, fazer-me instrumento de Vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver erros que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver despreza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó Mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Ó Mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Amar que ser amado Amém. Dê-me instrumento de força a paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é tanto que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Amar, que ser amado. Amar, que ser amado. Amar, que ser amado. Amar. Amar, que ser amado. Obrigado.